Eu imagino que vai virar isso aqui. Ó, ô Rafa, mas não se esqueça que é um se ausentar mais ou menos, que eu tô ouvindo tudo, bicho. Não, mas é que ele vai colocar eu aqui de anfitrião. De anfitrião. É, já tô pondo no YouTube pra gente poder começar. Beleza. Fabião, muito obrigado, viu? Um grande abraço, boa masterclass aí pra vocês, meu. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau. Galera, aproveitem aí o Fabão, né? Todos vocês conhecem ele. É um cara que eu tenho uma admiração grande, porque além de ser um puta músico, né? Um super músico, é um ser humano maravilhoso. Um cara que se dispôs a largar tudo que tinha aqui no Rio, foi lá pro Rio Grande do Norte ser professor da Federal. Desenvolveu uma super classe de violoncelo lá. Então, pra mim, o Fabio é um dos grandes professores, um dos grandes formadores de violoncelo no Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer até que o Instituto foi um dos primeiros lugares que você deu aula, né? Foi onde eu aprendi a dar aula. Eu lembro... Era um barato, Rafa. O Fabão chegava do jeito Fabão lá no Instituto. Na época, a gente tava lá na fábrica de sucos, né? Cara, era difícil saber quem era aluno e quem era o professor. Legal. Mas esse espírito não tá lá até hoje, então. Ele deixou esse espírito. Um dia que o Fabão entrou na minha sala, se matando de dar risada, aí virou pra mim e falou, você não vai acreditar, Moisés começou a fazer vibrato. Aí eu falei, puta, que legal. Ele falou, e o mais legal é que não fui eu que ensinei. Foi o Alex. Foi mesmo. Foi quem, pessoal? Foi o Alex. É isso mesmo, cara. E também aquela... Eu acho que, assim, pro pessoal do Instituto que tá aí assistindo, a Bela até veio trazer água aqui pra mim, viu, Edilson? Mas ela ficou com vergonha de aparecer. Bela tá fazendo 14 agora, né? Ela era... Ela nasceu quando eu tava no Instituto. E, ou seja, ela pequenininha foi lá várias vezes. E aquela primeira geração... Porque eu entrei no Instituto, já tinha começado. Ainda era na casa da Vila Mariana, não era? Aham. Já tinha começado. Mas acho que eu peguei a primeira geração quase que toda, se não toda. Sim. E eu acho que é muito bacana ver como cada um daquela primeira geração desenvolveu. É todos os casos. Porque a gente fala muito dos casos, assim, que pegaram emprego aqui, pegaram emprego ali. Mas muita gente que seguiu caminhos alternativos também e tá super bem. Quer ver? Daquela primeira geração, acho que eu mantenho contato com quase todos. Mas... Depois também teve um pessoal que veio de Natal pra estudar no Bacarelli. O Júlio. O Júlio foi estudar com o André aí no Instituto, né? E o Júlio tá com uma super carreira aqui em Natal. Ele tem o Du Cello Rock e ele é famoso na cidade toda. Achou o caminho dele. Então, acho que ver esse desenvolvimento do Instituto, pra mim, sempre foi muito bacana. Ver a tua luta aí, o Edmilson também, que uma parte dela eu conheci de perto, né? O que significa manter isso, e acho que é a coisa mais espetacular que vocês conseguiram de fazer aquela estrutura dentro da comunidade, né? Que é transformador. E eu vou até... Rafa, o que eu pensei... Antes de começar... Eu ouvi os vídeos do pessoal que vai tocar, porque a gente nunca sabe como é que vai estar a conexão, né? O Zoom e o Google Meet também tem isso. A corda dó do cello a maioria das vezes parece uma guitarra do Hendrix. Isso é maravilhoso. Mas, assim, é meio difícil de ensinar cello. Por isso que os vídeos são importantes antes, porque dá pra ter uma noção mais. Mas, de repente, a gente podia usar, como ter umas 25 pessoas na sala, esses primeiros minutinhos... Estamos em 55, Fábio. 55, caramba! Na sala. O YouTube já está, maestro? Já coloquei. Eu não estou encontrando no canal do YouTube. É, já coloquei via a notificação que está live aqui. É. Mas eu não sei o que vocês acham, né? A gente gastar uns 10, 15 minutinhos falando um pouco sobre... Eu queria discutir um pouco de experiências recentes. Essa coisa de circular pelos hospitais, coisas que eu estou redescobrindo sobre o que significa tocar o cello. E, para essa parte, para o pessoal que concordar, eu vou pedir para ligar as câmeras. Porque, eu não sei, mesmo nas aulas que eu estou dando na universidade, quando eu fico com a câmera desligada, às vezes, acho que estou falando para ninguém. Aí, fico meio perdido, assim. E eu não sei você disso, mas quando eu estou nos encontros dos conselhos da universidade, eu deixo a minha câmera ligada, porque, se eu deixar desligada, aí surge um monte de demanda no WhatsApp, precisa de demanda não sei o que lá, e, quando eu vejo, eu estou em qualquer lugar, menos na reunião. Então, se o pessoal puder ligar, assim, que está assistindo... Ah, isso daí é uma coisa que eu queria comentar, por exemplo, do FIMUCA. Acho que muitos de vocês acompanharam esse movimento que o professor Flávio Gabriel fez, do FIMUCA. e a gente teve 400 cellos diariamente durante seis dias, direto, né? Ah, muito bom. Já estou vendo vários rostos conhecidos aqui. Estou vendo a Mari, que eu não vi há um tempão. Estou vendo o meu querido Fê. Estou vendo Larissa, o pessoal todo aí que estava no FIMUCA aparecendo também. Andreina, olha só, Andreina, você está dando conta de assistir aí com duas crianças pequenas, né? Mário também, a Daniela que vai tocar. Acho que isso que é o legal do vídeo. Ah, sim, o que eu queria dizer do FIMUCA, a gente fez a maioria dos encontros, o pessoal com a câmera ligada e tudo mais, e eu sentia que a interação era quase igual de um festival normal. acho que o pessoal que participou do FIMUCA pode ratificar essa ideia aqui. Porque eu fiquei assim, pô, como será que essa história do festival virtual, será que vai criar vínculo? Será que as pessoas vão sentir parte daquilo? E aí eu acho que no último dia todo mundo ficou triste, que nem você fica num festival presencial, né? Então, isso foi um bom sinal, porque foi criação de vínculo. Então, é por isso que eu estou com um curso à distância, não sei se tem alguém do curso que está aí nessa reunião, mas é só, a gente fez para vários violoncelistas que não têm professor. E estamos testando várias metodologias, viu, Rafa? Então, tem um encontro presencial com esse, mas tem as atividades à distância, tem texto, tem interação de fórum. Porque o grande problema do ensino à distância, do cello principalmente, é que a qualidade das plataformas é horrorosa, né? Então, a gente está tendo, assim, com o problema assíncrono, o que fazer com os momentos assíncronos? Está sendo bem interessante também. E na última reunião no sábado, eu estava fazendo um frangão no forno para os meus filhos, passando alho na sobrecoxa, jogando tempero, e, enfim, e falando para o pessoal, vai ser assim mesmo, beleza? Ah, professor, mas eu estou aqui meio que deitado, pode ficar na rede, não tem problema nenhum. E quem, claro, quem não puder de jeito nenhum ligar ou tiver com problema na câmera, não se incomoda, é só uma sugestão que eu acho que a gente mesmo acaba aproveitando mais e consegue interagir mais. Então, essa primeira sessão da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência atual com o Cello e ouvir vocês. Eu tenho aprendido muito nos últimos anos com os países nórdicos, com a Finlândia, com a Dinamarca, e se vocês já leram alguma coisa sobre a educação, por exemplo, na Finlândia, ela é baseada 100% no aluno, o professor é um mediador do processo. Então, é muito diferente da filosofia que, por exemplo, eu cresci no Brasil, que até na aula de música eu ouvia muito falar essa cadeira que fala, essa daí escuta. A Finlândia é o oposto. O aluno traz as demandas e o professor trabalha em cima disso. Então, eu tenho gostado mais e mais desse diálogo porque é um diálogo onde a hierarquia não importa e isso é libertador para o professor também. na minha época de estudante, se eu virasse para o Shapiro e falava eu quero fazer uma aula com o Parizu, ele me botava no primeiro avião para o Brasil de volta. Falava, acabou, tchau. Era o estilo de ensino. Hoje em dia, se algum aluno meu fala, pô, toquei para o professor Rafael e aprendi a vibrar, eu vou levantar as mãos para o céu e falar, graças a Deus, não sei o que ele fez e se deu certo, eu agradeço a ele. Por quê? Não tem jeito, como diria o ditado revolucionário uruguaio, me desculpem meu espanhol terrível, mas juntos somos mucho más que dos e essa filosofia de que as várias cabeças pensando chegam a soluções melhores. Isso foi uma coisa muito bacana do Fimuca também, porque, não sei se quem estava lá lembra, porque tinha uns que faziam desenhos maravilhosos, aí a outra fazia uma poesia sobre a aula, outros faziam gráficos sobre a aula e essas coisas todas iam gerando uma experiência muito maior do que só se fosse uma pessoa falando e um monte de gente escutando. Coisas que a gente compartilhou do nosso dia a dia, que geralmente não se compartilha numa aula, mas são muito bacanas, tipo a Andrina falar, pô, estou com meus dois filhos pequenos aqui e está sendo maravilhoso eu poder acompanhar alguma coisa. Eu mesmo estava numa reunião agora com o meu pró-reitor antes de entrar aqui que eu tive que desligar o áudio e pedir desculpa porque começou a terceira guerra mundial aqui em casa, um falou que ia matar o outro e então essas são as coisas do home office, né, que a gente tem que tratar com naturalidade. Mas eu queria começar compartilhando com vocês um pouco do meu momento que me fez repensar muita coisa. Eu já tive até essa discussão com o Luiz Fernando outro dia, mas eu acho que é uma discussão talvez até tão importante quanto qualquer aspecto do cello ou qualquer aspecto técnico que a gente vai discutir nesse momento. Bom, eu tive o Corona lá no início da temporada dele, lá em março. Eu nem sabia que era, não tinha nem exame ainda. e só a minha mulher fez o exame porque ela foi para o hospital, eu não fui para o hospital, o meu foi menos grave, foi horrível, mas foi menos grave. Então, um mês e meio depois eu fiz o teste para saber se tinha os anticorpos ou não, né? Aí saiu que eu tive o Corona. Eu fiquei bem feliz de só saber depois, porque eu tive a febre, tive a dor no corpo, tive a falta de ar, tive tudo isso. Mas psicologicamente, como eu não tinha certeza que era, eu acho que meu sistema imunológico até reagiu um pouco melhor, né? Mas aí, depois disso, eu fiquei muito indignado. Vocês devem lembrar de uma manifestação que teve lá em Brasília de enfermeiras que estavam pedindo EPIs, que são os utensílios de proteção individual, que estavam em falta. E teve um doido que começou a agredir elas, bater, empurrar. dizer que elas eram doidas. Aí, pô, aquilo, eu fiquei pensando, pô, esse pessoal, por exemplo, que tratou a minha família, né? Se expuseram, expuseram a família deles mesmo, que o Corona é altamente contagioso. O que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas de alguma forma? aí veio essa ideia de tocar nos hospitais. Eu falei com o reitor da minha universidade aqui, que, além de ser um grande cientista, ele estuda cello com o Diego, que é o Diego Paixão, muito de vocês conhece. Então, ele adora música e ele fala assim, olha, pode me chamar o presidente da República na quarta noite para a reunião, que eu não vou, que é o horário da minha aula com o Diego. Esse é sagrado. Aí, ele falou assim, não, Fábio, começa a circular pelos hospitais universitários. E eu comecei exatamente pelo hospital Onofi Lopes, onde morou um senhor chamado Januário Sico, que foi um dos pioneiros da medicina aqui no Rio Grande do Norte. O Januário Sico era o padrinho do Aldo Parizot, o maior, talvez o maior instrumentista de cordas que o Brasil teve na história. Ninguém teve uma carreira do tamanho da dele. A gente já teve violência isso com carreira muito grande na Europa, por exemplo, mas não Europa e Estados Unidos. Nenhum deles tocava com a filarmônica de Nova York numa semana, Berlim na outra, Viena na outra, Chicago na próxima. E o Parizot fez isso nos anos 50. Ele tinha programas na TV americana em horário nobre, você imagina. E Januário Sico era o padrinho dele. e ele conta até que uma vez teve uma fratura exposta e o Januário Sico colocou a fratura no lugar de novo sem anestesia, porque não tinha anestesia em Natal na época. Ele tinha tipo 12 anos de idade e ele tinha que esconder do padrasto dele, porque se o padrasto soubesse, além de tudo, ele ainda ia apanhar, porque o padrasto era o professor dele. Aí ele conseguiu esconder, só que aí uma semana depois ele foi jogar bola de novo e quebrou de novo no mesmo lugar, aí não deu para esconder. Além de tudo, além do braço quebrado, ele ficou sem sentar durante duas semanas. Então, comecei a circulação ali no hospital e do lado tem a maternidade que leva o nome do Januário Sico, que é um prédio histórico lindo aqui de Natal e foi a primeira vez que eu toquei numa UTI neonatal na minha vida. Isso aí já foi uma experiência muito marcante. Depois disso, fiz três hospitais no interior, fiz o hospital municipal de Natal, que é o centro de referência do Covid aqui e aí fui num hospital pediátrico, que também é referência do Covid, só que para a parte pediátrica. Eu nunca entro nas alas do Covid, mas, porque é muito arriscado, mas eu posso ir nos hospitais de referência e ficar na entrada do hospital. Bom, aí eu queria comentar com vocês algumas coisas e a gente discutir um pouquinho. Primeiro, durante muitos anos eu me senti travado para tocar em público. Não estou falando psicologicamente, não. O mais travado que eu falo, que é um problema que talvez o Rafael nunca teve, porque ele vem da vivência. A música popular, o auditório perfeito, o smoking, que eu acho um saco, aquilo devia ser... Deu uma caída aqui, né? Voltou? Voltou, voltou. Está normal. Essa minha internet a cada dez minutos ela dá uma pausa, dá um relax e volta. O músico clássico tem que usar o smoking, tem que estar na sala de concerto. Aí a pessoa senta para assistir o concerto, ela faz um barulhinho, todo mundo já manda ela calar a boca. Aí, eu não sei a sua experiência, Rafa, mas, por exemplo, nos concertos que eu toco, a maior parte do público não vai até o camarim falar com você, até porque tem um segurança que fica na entrada da entrada dos músicos, a pessoa não... Isso gera um certo distanciamento e desconforto, né? Eu ouvi falar que tem teatros no Brasil aí que estão jogando laser em cima da pessoa que pega um telefone, pô. É para nunca mais voltar. Não vou falar a coisa, não. Não vou falar a coisa, não. Não precisa dizer, mas a gente só fala que isso está acontecendo. A pessoa que nunca foi ao teatro e recebe um laser porque pegou no telefone não volta mais, né? E é um constrangimento desnecessário. A gente já tem tantos constrangimentos dos dias de hoje. Vamos criar uma hora de um concerto. Para quê? Bom, então, em primeiro lugar, o distanciamento. O que eu comecei a redescobrir? o poder de você chegar com o seu cello nas costas num lugar, abrir ele e começar a tocar. Eu tinha esquecido isso. Primeiro que você já chega com aquela caixa nas costas, assim, o pessoal já para para olhar, né? Já fala, pô, que coisa interessante isso daí. Eu nunca vi uma dessa. É pesado. Eu já começo as perguntas, começo a interação. Aí você abre o cello, só de você fazer um psicato, assim, todo mundo já fala, uau, que coisa linda. Porque, no máximo, a pessoa que viu na orquestra viu a uma certa distância e não ouviu o... É diferente se ver um instrumento a dois metros de você. É uma emoção totalmente diferente. E aí você... Você começa a ver, assim, pô, às vezes a gente fica numa vida tão sem sentido dentro das salas de concerto, porque a gente esquece qual é o papel da música na vida das pessoas e qual é o papel da música na nossa vida. Porque a gente escolheu fazer isso porque a gente acredita nesse poder que a música tem, né? Mas eu acho que muito raramente isso vai acontecer dentro de uma sala de concerto num ambiente formal, pela primeira vez, pelo menos. Aliás, hoje em dia, Renato e Edilson, a gente senta o concerto e se delicia, porque a gente já conhece 800 gravações da mesma peça. Vai ver quais são as... Agora, para a pessoa que nunca sentou, eu acho que até a duração do concerto é um negócio que tem que ser pensado, porque eu sinto que essas intervençõezinhas de 20 a 30 minutos em que eu converso e toco são as melhores por uma primeira vez. É o que... É o despertar do interesse. Bom, então, essa primeira coisa, o distanciamento e talvez o que me travava de sempre querer as condições perfeitas é esse distanciamento que a gente atinge na música de concerto. Outra coisa, o seu ego tem que ser regulado nessa hora, né? Você está num hospital, você está vendo alguém recebendo uma quimioterapia, você está com a máscara, tocar de máscara é ruim, mexe na sua respiração. Então, de repente, o seu dócio tenido, você vai errar e ele vai sair dó, b, quadra, entendeu? Só que isso não vai fazer a menor diferença. E eu comecei a entender muito aquela mensagem do Miles Davis, grande trompetista, que ele falava there are no wrong notes. Ou seja, isso aí não significa tocar de qualquer jeito e ninguém está nem aí. Não é isso. Mas é que, pô, tem coisas que acontecem no momento e elas não acontecem em detrimento da performance, né? existe uma coisa muito mais poderosa que algumas religiões chamam até de magnetismo, aliás, todas, né? O padre não dá a bênção lá, o pastor, o espírito não recebe o passe, no candomblé também. Isso é magnetismo e a música tem muito de magnetismo, né? E, às vezes, o seu dócio tenido ou o dób e quadra ali dentro desse conceito não faz tanta diferença assim. E isso é muito bom para o nosso ego, para virar para o nosso ego e falar assim, ô, meu amigo, fica aí onde você tem que ficar, você é importante, mas até certo ponto, no momento que você está me travando de tocar em público, você já não é mais. O meu querido professor Joe Krosnick, no meu mestrado, uma vez eu fiz uma cara feia tocando Elgar, ele me parou. Ele falou assim, você não gostou, é problema seu, eu gostei. não interfira na minha experiência. Falei, uau, esse foi forte, né? E é verdade, aliás, quando a gente se grava nos recitais, acho que muitos de vocês têm essa mesma experiência, muita coisa que debaixo do seu ouvido saiu muito ruim, você vai ouvir a gravação e foi ok, não teve problema. Você acha que foi uma catástrofe e coisas que você nem reparou foram uma catástrofe. Então, esse julgamento que a gente usa na hora de tocar, ele é muito irregular, né? Por causa da adrenalina, por causa do cortisol, por causa de um monte de coisa. Então, para mim, está sendo ressignificar o que significa tocar em público e o que significa esse instrumento na minha vida. Aí, hoje, se você me perguntar, vamos fazer um concerto na Filarmonia de Berlim, vou ficar felizão. Se você falar, vamos tocar na UTI neonatal do Hospital Janário 5, vou ficar mais feliz ainda. e não vou parar de tocar em concerto, não entendo errado, mas eu acho que mesmo quando eu tocar em concerto, depois dessa pandemia, vai ter, para mim, um gosto diferente. A gente tem uma função educativa também. Às vezes, na hora desses concertos dos hospitais, me bate um negócio assim que eu tenho que respirar a fundo. Teve um que eu fui fora de Natal que a única coisa que eu peço é para o administrador do hospital na hora que eu for tocar, convide. As pessoas estão disponíveis. E aí, o cara tinha saído do hospital e foi consertar não sei o que na casa dele e falou, vai tocando aí no corredor. Não, não é assim. Eu vim aqui para tocar para os profissionais da saúde, pessoal que seria você ter um cuidado com quem está cuidando dos outros. Seria esse o conceito. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele não apareceu. Eu dormi na cidade, combinei com ele sete horas da manhã e a gente está lá. Sete horas ele não estava. Eu já estava assim, eu já tinha pegado o carro para sair com raiva, falei, não, vou voltar. Voltei, ele chegou meio esbaforido. Ah, você esperou? Eu esperei. Aí teve a apresentação. No final, ele falou para o professor mil desculpas, eu não tinha entendido o que era. Então, aí eu pensei, porra, não é culpa do cara, ele nunca teve acesso a isso. Então, a gente como músico tem uma função de educador constante quanto a isso e que a gente tem que ter paciência mesmo, porque o que é muito óbvio para a gente não é para outras pessoas. Muitas vezes para a pessoa, pô, a música é só aquela música de tocar no botequim, que é legal, pra caramba, eu amo, mas ela nunca viu a música em outro contexto. Então, a gente tem que ter uma certa calma. Bom, agora eu quero contar duas histórias antes de a gente começar a discutir, uma engraçada e uma transcendental. Vou até tomar uma água aqui, porque eu ensaio hoje de manhã pela primeira vez na Catedral Antiga de Natal, lugar maravilhoso, com a Ozeny, que é uma cantora fenomenal. aliás, a baquena que ela gravou com o grupo de teatro da UFRN já está com quase 200 mil visualizações. Mas ensaiando o calosão da igreja de manhã hoje foi punk. Mas ela é genial, genial mesmo. Ó, eu fui na Liga Contra o Câncer, que é um hospital público aqui de Natal, mas que atende plano de saúde também, né? Mas se você tem câncer nessa região do Nordeste, é o lugar com tratamento mais sofisticado. E eu fui lá porque uma coisa que a gente conseguiu nesses 12 anos de Natal que eu estou aqui foi não só fazer uma classe boa, mas acho que mais importante do que isso, criar um movimento em torno do violoncelo na cidade. Hoje a gente tem muitos amadores. Infelizmente, os cursos de graduação não preparam os alunos para gostar de verdade dos amadores. A nossa arte não existe sem os amadores. São eles que levam para frente. Às vezes é visto como uma coisa até menor, né? Você dá aula para alguém que não vai ser profissional. Não é. É uma missão importantíssima. Então, por exemplo, na Liga tem um dos médicos que fez os cursos de iniciação aqui na UFRN. Ele adora o cello, ele toca bacana também. E ele é da área de radioterapia, sei lá. Enfim. Aí eu pedi o espaço lá para tocar no salão onde o pessoal recebe a químio. E foi muito emocionante. Toquei bar, toquei Djavan, toquei Anitta, fiz o escarcel lá. Aí as enfermeiras ficaram felizes quando tocou a Anitta. Aí começaram a rir. Eu falei, não, pode rir, pode dançar. Ah, uma coisa, hein? Eles viram para você ver um instrumento clássico e falam assim, professor, pode filmar? Claro, pô. Claro que pode, né? É porque já tem medo da cultura do concerto, que você não pode nem encostar no telefone, que senão vai raio laser em cima de você. E uma coisa, acho que o Edilson, que nem eu, vem de uma tradição de coral, porque eu, como criança, cantei no Coro Teatro Municipal do Rio, era um coral maravilhoso. E eu sei o poder que o cantar junto tem. Então, eu falo para as pessoas quando tem uma música que elas saibam cantar, canta junto. É liberador ali. Principalmente para o pessoal da saúde, que está naquele estresse. Eu tenho uns videozinhos, quem quiser olhar no meu perfil do Instagram. Poxa, é uma... para o pessoal que está cantando, às vezes, é uma experiência catártica, sabe? E qual o problema de fazer isso com o cello? Não é uma heresia, é bom? Qual o problema das pessoas participarem do ato musical com a gente? Desde os primórdios da humanidade, o ato musical é coletivo, em torno de uma fogueira, em torno de uma figura totêmica qualquer, de um totem. O totem, no caso, ali é o violoncelo. Bom, então aí, eu estava na liga, no salão de quimioterapia, fiquei muito espantado de ver um menino mais jovem que eu, assim, fazendo as sessões de quimio dele. Toquei, foi aquela festa toda, e tinha um senhor bem sertanejo, daqui, do interior, né? Que a enfermeira falou assim, ele quer conversar com você. Falei, tá bom, com prazer. aí ele virou pra mim e falou assim, meu filho, gostei muito. Meu nome é Zé Pedro. Falei, ah, prazer, seu Zé Pedro. Você acredita em oração? Falei, acredito. Então, fique aí na minha frente. Aí ele começou, que Santo Antônio, São não sei o que lá, e que guie seus caminhos, sei que fiz uma reza boa daquela, né? Ele invocou, assim, uns 200 santos, mais ou menos. Aí, quando acabou, ele falou assim, nada mais vai me ofender na sua vida. Falei, tá bom, seu Zé Pedro. Olha, sem exagero, eu cheguei em casa e dormi nove horas que nem uma pedra. Eu não sei o que aconteceu ali. Foi mais do que se eu tivesse tomado um remédio desse que bota, que apaga o cara. Foi um negócio. Mas isso daí é o quê? É a pessoa dando o melhor que ela tem pra você. Essa é a troca. A outra recente, que foi um movimento em torno de uma menina que eu conheci no hospital pediátrico e que eu fui conversando com a família, e o sonho dela é ser cantora. Ela tá internada já, acho que é bem leio, vai ficar um pouco mais. Mas, por exemplo, a gente criou uma corrente do bem em torno dela. Ela teve o aniversário dela, ela tava sem roupa, todo mundo comprou um monte de coisa, ganhou um guarda-roupa novo, ganhou tênis, ganhou mochila, ganhou um arranjo pra cantar a música que ela gosta. O Bruno, que é aluno aqui que tá indo pra Finlândia, fez um arranjo da música que ela gosta pra ela cantar junto. Doutora Emiliana, mais uma que tá estudando cello, começou há dois meses com o Diego, tocou junto com o grupo também, tocou bem. Por que que a nossa arte tem que ser sempre exclusiva, hein? No sentido que eu falo assim, não, você só toca se você ganhar o concurso tal. Peraí, e os 99,999% das outras pessoas, será que elas não têm nada a dizer? Será que o Dó Sustenido Mar Bonito faz toda essa diferença? É claro que a gente luta tecnicamente pra ser sempre melhor, mas se a gente esquecer dessa nossa missão, a música de conceito vai acabar, porque ela vai perder sentido total. E a última ideia que eu quero deixar aqui antes da gente começar a discussão é engajem-se na política, não interessa qual é a sua corrente. Enquanto a gente não tiver representatividade de músicos dentro da política, nosso orçamento vai ser sempre 0,017 e ainda vão querer tirar ele. Vai ter sempre alguma atividade mais nobre pra ganhar o recurso. isso vem só... Tem vários movimentos suprapartidários aí, o Acredito, aquele da Tabata, eu não sei o nome agora de qual, mas tem vários. Aí, se você gosta mais disso, gosta mais daquilo, não interessa, esses movimentos são mais... Tem vários movimentos de mobilização política, e a gente tem que ter músicos e jovens envolvidos nisso. Isso daí foi uma coisa que eu mesmo estou me engajando nesse movimento, tentando entender como é que eles acontecem, pra ver no que eu posso colaborar. Isso foi uma coisa que eu aprendi de uma senhora baiana de Iléus, que foi reitora da Universidade de Karlsruhe durante quase 40 anos, que foi a Fanny Zolter. Ou Fanny Zolter, que a gente conhece ela aqui no Brasil. A Fanny é uma senhora desse tamanho, ela batia na mesa na hora das reuniões com os alemães, todo mundo ficava quieto, morria de medo dela. Ela transformou Karlsruhe numa escolinha simpática local, numa universidade de referência no mundo. E ela veio muito a Natal e ajudou muito o desenvolvimento da UFRN. Muito do que a gente tem nos convênios internacionais é graças a ela. E uma das coisas que ela me ensinou é para de reclamar, entra no jogo e tenta mudar. porque realmente quando a gente fica na postura de vítima, na postura da reclamação, a gente não tem poder nenhum, a gente não tem potência, potência no conceito filosófico. Potência é um conceito que o meu amigo Romain gosta muito. Potência é o quê? Quando você tem a capacidade de fazer alguma coisa. É um conceito do Spinoza, quem quiser ler. Ou pode chamar o professor Micheletti de fazer uma palestra sobre Spinoza que ele conhece profundamente. Então, eu acho que, enquanto a gente está do lado de fora reclamando, a ação é muito pouca. Agora, quando você pega o seu cello e abre um hospital, aquelas 40 pessoas que ouviram ali jamais nos esquecer daquele momento. Quando você... Eu estou fazendo os hospitais agora que é o que está tendo urgente, mas depois eu quero fazer nas escolas, quero fazer em tudo que é lugar. Eu sempre fiz isso, mas esporadicamente. Agora, essa vai virar a minha principal atuação. A atuação de... De concerto continua sendo como sempre foi, mas eu vou guardar um tempo da minha semana sempre para isso. Não pelas pessoas, mas por mim. Oi, Pepe. Cuidado com o chão. Vem aqui. Ó, hoje é aniversário do Pedro, hein, Efes? Tá ele aqui, ó. Nove anos. Ó, todo mundo batendo. Parabéns, Pedrinho. É, nove anos, né, Pedro? Papai. Eu não posso agora que eu estou na aula. Depois eu olho, tá bom? Tá. Fecha a porta. Contigo aí. Outro dia eu estava dando uma aula para o pessoal lá de Interlocking, nos Estados Unidos, que eu iria até dar aula presencialmente esse ano, como não teve. Aí o microfone ligado, o Pedro me dá um grito, né? Shidori! Eu nem sabia que era isso. Aí o menino que estava tocando começou a rir muito. Naruto, né? Falei, é, deve ser. Eu aprendi o que é o Shidori depois, que é o Jutsu de não sei o quê. Mas, então, o que eu acho é que a gente tem que repensar a nossa atuação. e aí eu queria deixar aberto para vocês, esse movimento do Fimuca, ele não vai parar, a gente vai ter até outros momentos. E a gente já teve um momento com a Adriana, né? E com a semana retrasada, foi muito legal que ela falou sobre ensino para criança. Ah, e o Anderson, eu não sei se está barroco, professor em Stuttgart. E foi muito bacana ele contar a história dele, né? Ele é professor da música, Rochilho de Stuttgart e começou num projeto social, não tinha dinheiro nem para comprar o cello. E ele teve um anjo na vida dele lá, que é um patrocinador que ajudou ele a comprar uma passagem para ir para a Suíça. Ele e a mulher moraram na casa do cara durante três meses quando chegaram lá e hoje está aí o Anderson Superbem na Europa. Então, os nossos sonhos são sempre possíveis, né? A gente tem que só achar o caminho. Então, a gente vai até fazer uma, o Rafael vai fazer uma dinâmica com o pessoal, mas eu quero convidar também o LG. O LG, ele foi da Unirio um pouquinho depois que eu estudei lá. Ele deve ter estudado lá em 96, 97, mas ele foi para a área de economia. E aí fez o mestrado, fez o doutorado e hoje ele é professor da Getúlio Vargas e ele trabalha com investidores, né? e ele falou eu quero voltar para a arte, mas eu quero voltar para a arte de outro jeito, ensinando os músicos que o mercado que eles têm na frente deles é muito maior do que eles imaginam. Que o mercado deles não é só entrar numa orquestra, o mercado deles não é só dar uma no conservatório ou uma na universidade, né? Existe um mercado muito amplo. quando a gente começa a pensar que tocar na frente dos outros que é a coisa mais simples que a gente pode fazer, né? Não é uma coisa tão difícil de você organizar e fazer e a gente esquece desse efeito dessa coisa mais simples que a gente pode fazer com a arte. Essa minha circulação na verdade não começou exatamente na pandemia começou no passado quando um colega da BIA um juiz federal chamou pra eu fazer uma aula com ele na turma de direito sobre interpretação. Eu levei uma parte do manuscrito da suíte de bar mostrei se você tocar assim você ressalta tal voz se você tocar desse jeito você conduz a audição de quem está ouvindo de tal maneira e ele foi fazendo os paralelos disso com a lei, né? Aí no final eu fiz a pergunta pra turma de 43 alunos quantos já tinham visto um cello a menos de 2 metros de distância e 4 levantaram a mão o direito é um curso de elite né? Curso difícil de entrar a UFRN tem uma orquestra sinfônica só de alunos uma temporada vigorosa tem pelo o Caio que sabe tem 3, 4 recitais por dia na escola de música ou seja não é dizer assim ah, eles não têm contato porque não tem movimento tem e de muito alto nível mas me parece hoje em dia que a gente tem que chegar até as pessoas é insuficiente você fazer o evento e dizer vai você tem que chegar até porque a gente está na cultura do celular por que eu vou sair do meu Instagram e ir num concerto? não, vou ter que pegar meu cello mesmo e ir pra onde está tendo uma aula abrir e tocar e aí está dentro da nossa formação quando a gente vai apresentar o cello a gente tem que saber falar com as pessoas também, né? e de uma forma atrativa pouco e de uma forma que você se conecte com as pessoas isso é uma coisa que a gente tem que treinar também eu acho que eu estou sentindo por exemplo agora minhas apresentações nos hospitais estão amadurecendo essa parte isso é uma coisa que o pessoal da música popular às vezes desenvolve desde sempre, né? que eles têm um contato mais direto com as pessoas eu tenho um amigo aqui um grande pianista do Val Cezete que foi professor na Maguil no Canadá e ele fala de brincadeira assim, não, pô cara, vocês já são esquisitos mas pianista é mais porque nem música de câmera a gente faz a gente não sabe nem falar com as pessoas dentro dessa brincadeira dele a gente da música clássica corre muito esse risco e então eu acho que o alcançar é muito importante e eu estou vendo um movimento muito grande de gente que está ensinando como usar as mídias sociais acho isso bacana é fundamental para os dias de hoje mas mais ainda é a gente alcançar as pessoas que só tem tielistas na sala levando a sua caixa do Tiel e abrindo no primeiro psicato que você fizer da corda solta você já ganhou o seu público a gente esquece disso já é um negócio assim porra, nunca vi um negócio desse bom o repertório é irrelevante eu por exemplo toco bar toco Djavan faço brincadeira com a Anitta toco música contemporânea para quem nunca ouviu o Tielo não faz nem diferença porque eles não tem uma coisa que eles estão esperando eu quero ouvir isso não aliás estou fazendo uma sériezinha chamada carta aos que cuidam estou encomendando para vários compositores pecinhas curtas de dois, três minutos para tocar nos hospitais está sendo bacana isso bom agora antes da gente começar a segunda parte da aula que seria o pessoal tocando eu queria saber se alguém tem alguma coisa a dizer e a discutir e aí quem quiser abre a câmera o microfone para falar acho que é mais bacana vou agradecer aí pelas palavras que você falou Fábio eu acho que estimular isso é muito importante e dentro do que você falou no final nós fizemos recente aqui no nesse portal pelo Bacarelli uma conversa exatamente com o Bob o Rodrigo que é o professor aqui também e a Adriana e o Renato falando sobre oportunidades falando sobre os caminhos se pode seguir enfim então acho que isso que você vai trazer aí é muito importante para todo mundo espero que seja aberto aí que eu acho que essa preocupação ela aumenta acho que cada vez mais os empregos formais vão deixando de ser a única solução a pessoa acaba parando muitas vezes de tocar por não ter uma oportunidade por não enxergar um emprego e na verdade a gente não precisa de um emprego a gente precisa de ouvidos eu acho que cultivar esses ouvidos são muito mais importantes do que procurar um emprego a gente tem que procurar os ouvidos procurar quem queira consumir o que a gente faz então essa aproximação é tudo que eu acho pelo menos para mim Rafael eu acho genial e cresci assim como você me falou tocando em sindicato asilo hospital e por aí vai então acho que me identifico muito com o que você faz e acho só quero parabenizá-lo e principalmente pela referência que você é mostrar isso para tantos alunos e tantas pessoas que estão chegando eu creio que o nosso futuro é promissor é o que dá esperança para nós então muito obrigado maneiro Fabão assim a gente já conversou anos sobre essas questões eu fico muito feliz eu acompanho o teu movimento pela internet fiquei muito feliz em ver você indo para os hospitais lá no Instituto Bacarelli a gente conversa muito sobre isso a gente tem que perceber que em primeiro lugar nós não somos vocês não são tielistas vocês são músicos e a principal missão que a gente tem como músico através da nossa arte é tentar melhorar a vida das pessoas então assim dois minutos eu me lembro na época que eu era cantor do Coral Bacarelli todo final de ano a gente ia para o Hospital das Clínicas na época de Natal e passava por todos os andares cantando foram das experiências assim mais maravilhosas que eu tive como músico durante toda a minha vida assim de ver o quanto as pessoas se emocionavam através da nossa música nós como artistas a gente tem que ter sempre como meta fazer com que as pessoas que venham nos assistir saiam melhor do que chegaram e tem uma coisa que vem de encontro do que você falou que a gente tem que pensar muito hoje com todo o acesso que as pessoas têm à tecnologia o que a gente vai oferecer de bacana para essa pessoa sair da casa dela e ir até um teatro para assistir o que a gente vai tocar sendo que da casa dela tomando sua caipirinha seu chup deitada no seu sofá com seu homitíter ela assiste ela assiste qualquer repertório com qualquer das boas e excelentes orquestras do mundo para que essa pessoa vai sair de casa pegar trânsito correr risco de ser assaltada comprar um ingresso para ver a gente tocando o que ela espera da gente essa interação essa energia do ao vivo que a gravação nunca vai te possibilitar a gravação é fria ela não quer ouvir a nossa música ela quer sentir ela quer ver a gente fazendo música e esse é o grande lance eu converso muito com os meninos porque na minha opinião nós não somos apenas músicos nós somos artistas uma coisa que me incomoda muito inclusive nas nossas orquestras até hoje é por exemplo a entrada no palco tem uma excelente orquestra de São Paulo que os músicos entram no palco sem olhar para a plateia as pessoas começam a aplaudir e agora o aplauso não dura 20 segundos porque as pessoas estão te aplaudindo e você não tem sequer assim a humildade a gentileza de olhar para essa pessoa e dar um sorriso a ela eu falo para os meninos principalmente para quem está na linha de frente ali do palco cara na hora da entrada do palco uma pessoa está te aplaudindo você olha para ela dá um sorriso para ela você ganhou aquela pessoa para o concerto inteiro ela vai te olhar o concerto inteiro e ela vai se sentir especial e a gente não pode se esquecer que nós somos modelos modelo para a maioria das pessoas muitas dessas pessoas que vem nos assistir gostariam de estar lá no palco no nosso lugar e não podem estar no nosso lugar então um sorriso nosso um olhar nosso ou uma palavra nossa antes ou depois do concerto é muito significativo a gente já fez no Instituto Fabão uma experiência que leva para o André essa ideia que é muito legal no final do concerto no MASP principalmente que é um teatro que permite isso a gente enquanto o público estava aplaudindo a orquestra saiu pela plateia e foi para o folher então na hora que a plateia saiu da sala nós estávamos lá agradecendo por elas terem vindo que legal que você veio assistir a gente você gostou que bacana venha sempre a gente tem que fazer isso teatro Brasil não gera investimento se a gente quer que a nossa carreira tenha sucesso que a música ganhe investimento como você falou a primeira coisa que a gente tem que fazer é com que as pessoas queiram consumir música eu falo muito nas orquestras que eu vou reger aí por fora você quer a tua orquestra valorizada pelo poder público faz ter fila na porta do teatro para te assistir a hora que começar a ficar gente para fora o poder público vai olhar e vai falar não é que esse negócio é legal isso vai me dar voto acho que vale a pena investir então tudo isso que você falou eu fico muito feliz a gente tem essa sintonia já de muito e te parabenizo por essa tua atitude espero que todos esses jovens que estão ouvindo tudo isso aqui agora como o Rafa falou vindo de uma referência do violoncelo que é você realmente também se disponham a tirar o seu violoncelo um dia botar o seu violoncelo nas costas e tocar em um ponto de ônibus na rua que seja 10 minutos e fazer a diferença na vida dessas pessoas uma coisa que eu curto muito na história do Instituto Bacarelli é porque hoje os concertos da Sinfônica Heliópolis tem um público diferente na maioria dos outros dos outros grupos porque o pessoal da favela vai assistir pessoas que antigamente passavam na frente do municipal ou na frente da sala São Paulo e mesmo que o espetáculo fosse de graça não entravam porque elas não se sentiam dignas elas não achavam que aquele espaço era possível para elas e aí essas pessoas entram assistem gostam e começam a frequentar um círculo cultural eu acho que essa é realmente a nossa missão como artistas e é como o Milton Nascimento já falava o artista tem que ir aonde o povo está a gente não pode esperar o povo chegar até onde a gente está eu sou muito crítico aos grupos oficiais ficarem encastelados nos seus teatros e quem quiser me ver que venha até mim como é que você vai consumir algo que você nunca teve acesso como é que você vai gostar de algo que você nunca viu aquilo que você falou assim 10% dos alunos daquela classe de direito tinham tido contato com violoncelo dentro de uma universidade que tem uma orquestra sinfônica que tem um movimento musical extremamente rico e ativo como você falou então se a gente não se dispor a gerar plateia a criar público estamos fadados ao insucesso né mas parabéns boa aula aí aproveita a Rafa a garotada valeu apertem esse cara ele tem muito para falar eu vou estar com a câmera fechada para poder trabalhar em umas planilhas financeiras enquanto eu ouço vocês falando tranquilo valeu obrigado pessoal até falei no Fimuca o seguinte quantas vezes seus vizinhos já ouviram vocês tocarem ou familiares até a Milena botou aqui que é a oportunidade de tocar na frente das pessoas e tocar músicas que não são do repertório do cello né e que a pessoa pergunta dá para tocar tal música e aí você mostra como o instrumento é versátil concordo plenamente mas por exemplo meus vizinhos aqui eles nunca tinham me visto tocar final de semana agora foi a primeira vez que eu abri o cello na frente deles que foi aniversário do meu vizinho ele pediu pô você não pode tocar a feira de mangá no meu aniversário falei pô claro mas talvez se ele tivesse pedido assim cinco anos atrás ele ia falar não não estou afim você ia se sentir desrespeitado né Fábio falar pô tá achando que eu sou músico pra tocar no aniversário dele tá de brincadeira comigo ou então ia pensar assim não não tenho as condições ideais não tenho o grupo junto comigo ou não e no entanto é indispensável né indispensável Fábio eu eu teve uma turnê na orquestra e na época a gente tava com as crianças menorezinhas amamentando e a gente resolveu não ir pra turnê sabe aí eu não lembro quem foi que tava organizando essa turnê falou assim tá certo de castigo já que vocês não vão vocês vão trabalhar no hospital achando que a gente ia achar ruim aquilo né e a gente acabou a gente fez um grupo um trio que era eu, Juliana e Flávia e a gente tocou também no hospital universitário e eu ainda tive a oportunidade as meninas não quiseram de tocar na UTI realmente como você falou uma oportunidade dessa todo músico precisaria ter porque assim aquela aquela distância que a gente tem daquela música no palco todo mundo arrumado se preparando neste momento cai tudo por água abaixo né e a gente vê que essa experiência é única a gente vê a emoção perto da gente a gente vê o sofrimento a gente vê tudo que tudo que acontece naquele momento e com uma nota musical independente se tá afinada ou não ela toca no coração de cada um daqueles inclusive no nosso também então assim é uma experiência única e por incrível que pareça depois quando voltaram a turma e perguntaram e aí como é que foi aquilo ali e a gente falou foi maravilhoso né eu conheço até hoje assim pessoas de lá pacientes e funcionários que não esquece aquele momento e até falam assim vocês deveriam trabalhar aqui eu digo assim meu chefe deixasse eu ia trabalhar mesmo porque realmente aquilo ali fez mais sentido pra mim do que estar esses cinco seis anos no ser orquestra tocando no palco né então aquilo ali pra mim foi uma semana gratificante depoimento lindo Andreina e aí você toca na UTI né você pensa assim pô tem gente estado grave aqui talvez seja uma coisa que a pessoa ouça exatamente nessa vida talvez seja a última vez que ela vai ter oportunidade de ouvir isso é essa menininha que eu tô acompanhando mais de perto a Esther o que me emocionou também muito da primeira vez foi que a pediatra dela falou assim poxa ela teve dor a manhã toda e essa meia hora que você tava aqui com ela não reclamou de dor porque existe os moradores né lá pelo menos na HU tinha os moradores lá né crianças que tão lá desde que nasceram né e realmente aquilo ali valeu a pena também pra mim porque eu acho que um tempo tocando só na orquestra fiquei imaginando assim qual o sentido que eu tava fazendo na música sabe a gente vai fazendo como se fosse uma rotina porque é funcionário público né a gente vai lá afina toca aquele horário e a noite na sexta toca também e aquilo ali pra mim mexeu muito porque eu vi também pra que eu também tava fazendo música pra que eu eu decidi né ser músico né com aquilo ali é essas experiências que inspiram demais teve até assim a Macy falou aqui ó que ela começou a querer o tchelo porque um tchelista interagiu com ela em um concerto quando era criança aliás concertos didáticos é uma coisa eu já não gosto muito desse termo eu preferiria concerto para crianças sei lá qualquer outra coisa concerto com as crianças que o concerto didático geralmente ele é aquele concerto que a criança vai assistir e depois nunca mais quer ver uma orquestra na vida primeiro que já não deixa a criança nem abrir a boca no meio do concerto né eu por exemplo o Pedro tá aqui nesse horário que a gente tá falando ele já deu vários gritos aqui enfim é o normal né você não é você tem que deixar a criança à vontade né e ela tem que poder experimentar os momentos Antônio Luiz Tom Dobron ele tem um projeto aqui didático para criança na orquestra funcionou bem no ano passado com as escolas tanto particulares como públicas as crianças interagiam iam para lá sentava no dó sentava no violoncelo e aí a gente tocava sentava no violino aí a música funcionava eu achei bem interessante assim eu até falei para ele que ele poderia divulgar mais né a orquestra adotou esse projeto dele e ficou bem diferente do que os concertos didáticos que é que são né na verdade aquele que a criança assiste e vai embora no final né essas crianças tocam elas vão no palco regem é bem interessante esse projeto também dele e o Tom é genial também na música né e tudo mais é eu acho que só um minutinho que está tendo uma guerra aqui atrás de mim é eu acho que essa coisa do didático talvez seja uma das do didático não mas dos concertos para as crianças seja uma das coisas mais importantes para a gente né como músico deixa eu ver Milena falou falta a iniciativa de nós músicos minha cidade abriu um edital para realizar lives e entre os 40 grupos apenas um era de música erudita pois é a Mace falou que chegou no teatro e o tirista deixou pegar o arco apesar da família dela ser de música naquela tempo naquele tempo ainda não tinha decidido tocar essa interação com as pessoas eu acho que é o ponto mais mágico disso tudo né é e para mim por exemplo nessa história dos hospitais eu primeiro acredito numa troca de energia com o público sempre tanto que eu acho muito triste quando a Edilson fala do orquestra o pessoal às vezes entra e nem olha para o público né a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu entro no palco é olhar assim ver quem que está reconhecer sorrir importante as pessoas foram até lá te ver né e eu acho que no hospital essa troca ainda é mais intensa né porque as emoções são muito afloradas com as crianças também porque a criança é muito direta muito sincera do que ela gosta do que ela não gosta então eu acho que isso é uma coisa bem bacana eu tenho uma uma proposta aqui você quer falar Caliupi? isso eu consegui eu tava pensando você falou sobre o sobre tocar em hospital eu toco na escola de música da OSPA aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem um um projeto de que é a escola da OSPA na comunidade e aí os os pequenos grupos de câmara vão até hospitais e até escolas tocar e eu já fiz vários desses 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 concertos e já aconteceu da gente ir a hospitais e tocar na nos na UTI em vários vários andares de hospitais em cadeira de rodinha no meio do corredor porque não podia chegar perto das dos quartos e muitas mães chorando vinham falar com a gente depois o quão lindo achavam porque não tinham contato com esse tipo de coisa e pelas emoções fortes que o hospital a situação de hospital transmite esse momento nos hospitais alivia muito o sistema alivia muito a atenção e a energia que se cria lá dentro mesma coisa nas escolas de acontecer de crianças virem ah eu posso tocar o que é isso como é que funciona e aí elas ficarem assim maravilhadas com esse monte de coisa porque não tem contato e não tem esse conhecimento a respeito então realmente é muito muito legal esse tipo de coisa é verdade o que você ganha do lado de lá pra cá acaba sendo muito mais do que o que você dá né esquece que é o bacana elas olharem com os olhinhos brilhando e uau mas quando é que eu posso começar a tocar e dessas coisas assim eu acho muito divertido ver essa esse cervejo de Fábio eu 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 tive uma experiência também que por um lado foi muito ruim mas que foi muito positiva pra mim que há dois anos atrás minha mãe adoeceu com câncer né foi um momento de muita loucura pra mim eu tava aqui em São Paulo no instituto eu sou do Rio e eu fiquei muito perdido do que fazer né e eu acabei indo pro Rio pra ficar com ela e foi um momento muito marcante porque de um lado sendo música eu pensei caramba o que que eu vou fazer como eu vou poder ajudar ela de uma forma melhor sou estudante de música eu quero poder dar um melhor tratamento pra ela e tal e eu vi que a música me apresentou de um jeito tão grande que no hospital onde eu consegui internar ela no primeiro momento eu tinha uma abertura que eu podia entrar no hospital e sair a qualquer hora que eu quisesse porque eu tocava nesse hospital então eu podia ir pra uma aula feminina de uma enfermaria e tinha total respeito as pessoas queriam que eu estivesse lá porque eu pude estar tocando aí eu lembro que num final de ano no Natal eu fui tocar com os amigos e me marcou muito que a gente tava tocando Noite Feliz diversas músicas de Natal e uma moça saiu de uma enfermaria que era assim no outro lado do corredor e foi até lá onde a gente tava tocando e falou você pode ir pro nosso quarto tocar pra minha mãe porque ela falou que o sonho dela seria ouvir Noite Feliz e aquilo marcou tanto a gente porque eu acho que entra disso que você falou às vezes a gente se preocupa tanto em ter a melhor performance em tocar bem ou no que as pessoas vão falar da gente vão jogar e uma música que era tão simples era uma coisa tão simples pra gente foi o momento mais feliz daquela pessoa então foi ali eu vi caramba talvez eu não era um advogado que eu pudesse pagar o melhor hospital pra minha mãe e tal mas eu pude presentear ela e outras pessoas com uma outra coisa que foi a música então eu acho que é uma coisa bem bem legal assim cara é linda essa história e pensa bem às vezes a gente acha que é muito simples o que a gente faz mas não é tão simples assim porque quem é que pode subir lá e tocar Noite Feliz que se a gente pensa assim ah pô Noite Feliz tá quanto tempo demora pra você aprender isso num cello e tocar bacana a gente esquece desse nosso trabalho a gente despreza esse nosso trabalho isso isso não é bom eu tô com uma ideia aqui antes de a gente começar as sessões individuais até porque as sessões individuais depois eu posso até conversar mais com as pessoas mas teve um assunto durante o FIMUCA que causou bastante inquietação é e com alguns eu até já conversei depois mas eu acho que poderia ser interessante a gente gastar uns 5, 10 minutinhos falando sobre esse alguns conceitos de vibrato que eu acho que vale pra todo mundo Larissa até riu né Lari porque ela falou que pra ela teve um resultado ótimo e depois eu quero até esse depoimento porque antes da pandemia se falasse assim pra mim não porque eu aprendi online numa transmissão e numa reunião de Zoom o vibrato aprendeu no EAD aprendi no EAD é impossível não tem como mas hoje em dia a gente fala não é isso daí mesmo eu acho que como qualquer nova tecnologia a gente vai aprendendo a usar é é igual ao presencial claro que não pessoal que eu conheci no FIMUCA eu quero conhecer presencialmente mas que tem efeitos tem né bom é uma das coisas que a gente falou que eu acho que causou assim um impacto grande foi o vibrato tem vários conceitos né e quando eu falo de uma linguagem técnica tem trocentos tipos diferentes não só de vibrato de mudança de posição de arco de aí você vai falar qual é o melhor não existe melhor inclusive não existe nem o melhor para uma determinada pessoa porque o que é melhor numa fase da vida fica pior depois eu acho que o que é o melhor é a pessoa que tem um repertório amplo de possibilidades técnicas né e que consegue caminhar entre uma e outra é que nem o idioma você não desaprende falar o francês porque você aprendeu o alemão é não tem e o idioma técnico é parecido você não desaprende uma técnica porque aprendeu outra é claro que dentro do bom senso existe o que é saudável e o que não é é o que é afinado e o que é desafinado porque o som é correto para uma determinada peça para um determinado estilo correto entre aspas né porque mesmo dentro desse som existe uma palheta enorme de possibilidades mas se eu virar aqui para vocês e falar não o certo é fazer isso não é não tem jeito né como ponto básico porque qualquer ortopedista vai virar e falar ó daqui a seis meses o negócio já vai estar ruim aí né mas dentro desse repertório do pensamento do vibrato tem uma ideia que eu gosto muito e que foi reforçada pouco tempo atrás quando eu comecei eu fiz algumas lives aí no início da quarentena eu acho que todo mundo tem fases na quarentena né fase que você tá eu uma fase que eu reorganizei minhas gravações depois eu queria conversar com meus amigos aí eu resolvi fazer isso em público aí fiz as lives para ver se me inspirava com ideias para estudar aí depois teve essa fase dos hospitais acho que todo mundo tá assim né passando por etapas para sobreviver esse momento mas uma coisa que eu sempre fiz mas que a Alissa falou de uma forma bem clara é sobre o centro da nota no vibrato Alissa Weilenstein que é uma foi uma contemporânea minha de Nova York colega e tem uma carreira fantástica a gravação dela que eu acho mais impressionante é a do concerto de Hindemith inclusive esse concerto foi estudiado pelo Parizot com a Filarmônica de Nova York e ela tá grávida nove meses assim barriga desse tamanho fantástico qualquer de Frankfurt e alguém fez alguma pergunta na live sobre o vibrato e ela falou olha eu gosto de treinar o controle do movimento do braço e sempre abaixo da nota o vibrato nunca vai para cima da nota isso é uma coisa que o Stark ele enfatizava muito também o movimento do vibrato nunca é para cima da nota ele nunca chega nesse ponto porque senão ele vira um movimento de rotação só que seria isso daqui não o movimento do vibrato ele é atrás até o centro só ele nunca passa para frente o ouvido não reconhece como vibrato reconhece como desafinação é aquele fenômeno acústico do trinado por exemplo posso treinar aqui vai ficar baixo a nota de cima tem que ser um pouquinho mais alta que o normal e o vibrato tem esse fenômeno acústico que ele é para trás da nota e não rodado bom quando eu faço o movimento de rotação o meu polegar meio que sai e volta do cello se eu tirasse ele quando eu faço o movimento do braço é como se o polegar fizesse esse movimento atrás do cello e eu gosto muito de sentir o polegar acariciando o braço além de ser um exercício que eu gosto de encostar a mão em pressão de harmônico no cello e ir para cima e para baixo com isso daqui sentindo acariciar o braço e não apertar se eu estou não interessa em qual situação que eu quero mas se eu estou movendo na direção correta o meu polegar vai passear aqui então na verdade esse conceito do vibrato ele é de junta ele é feito pela flexibilidade da junta só que o início do movimento é o antebraço seria o mesmo conceito do detaché o detaché não é isso seria o correspondente nessa mão se eu fosse pegar o arco com essa mão e fazer o detaché é o mesmo movimento do vibrato então ele parte lá de trás do braço só que quando eu estou estudando lento meu primeiro movimento é sempre para trás da nota ele nunca vem para cá não interessa com qual dedo ou seja e aí se eu estou fazendo correto o que vocês vão reparar é que isso aqui começa a se mover então se eu chegar aqui bem juntinho para ver se dá para enxergar se eu tirar os outros da frente para vocês verem isso se move isso é o que meu professor Shapiro chamava de joint vibrato que traduzindo porcamente é vibrato de junta no violino é muito mais fácil ter isso por causa da postura deles é muito difícil você ver um violinista com essa parte dos dedos travada um bom violinista difícil você ver no chelo é mais fácil muito chelista que toca bem trava essas juntas do dedo e roda tem uma entrevistazinha com o Starker e o Paul Katz professor do New England que ele inclusive fala que além disso ainda tem um pouco disso daqui no vibrato que é esse amortecimento do metacarpo ou seja que ele fala que isso é pressão total metacarpo para fora e isso é pressão zero metacarpo para dentro total zero e que ele fazia os alunos dele estudar inclusive esse e você não chega a vibrar assim mas o que que isso faz para você quando você vibra você tem que soltar a mão esquerda se eu estou aqui é mais difícil agora se eu articulo a nota tem um pouco dessa sensação de ação e reação para cada uma delas eu não preciso apertar segurar e fazer movimento tem gente que chama esse conceito de vibrato passivo o Zucker não chama isso muito de vibrato passivo então eu gosto de juntar as coisas no meu estudo quem me conhece já ouviu mil vezes eu falar dos vocalizes que eu aprendi com a professora Bonnie Hampton porque o vocalize é legal que você estuda várias coisas ao mesmo tempo então você estuda a mudança de posição você vai subindo o semitom mas por exemplo eu posso estudar aqui a semente do vibrato eu não estou ativamente entende mas porque o que acontece essa é uma forma do Krosnick também explicar que quando o dedo articula a corda o cello vai te puxar para cima você querendo ou não física newtoniana básica cada ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido oposto se bem que hoje em dia você fala física newtoniana básica e vão falar não, na terra plana não é assim na terra plana não, mas enquanto a gente ainda aceita física newtoniana básica a gente pode pensar então eu articulei ao invés de eu cavar e apertar e vibrar eu já uso um empuxo disso para soltar as juntas e qual é a minha missão minha missão é ser igual o Lynn Harrell que ele faz isso daqui com a mão e sai e eu conheço muitos estilistas hoje em dia que são oposto que você vê muito aí você ouve o resultado parece que não está vibrando então o vibrato não é excesso de movimento ele é um movimento que dá certo e esse movimento vem de flexibilidade juntas agora alinhamento da mão muita gente confunde isso também o primeiro e o segundo dedo eles não vibram reto na corda ele não tem ângulo para vibrar eles são levemente angulados para poder vibrar aqui ele não tem ângulo agora por exemplo se eu estou vibrando o primeiro dedo aqui em cima eu estou angulado angulado não significa isso pelo amor de Deus você ainda está alinhado agora se eu for tocar rápido o primeiro dedo não vai estar tão angulado ele está quase que na unha para eu ter aí eu não vou fazer tanto disso daqui por exemplo então eu acho que essa então seria vibrato de junta controlar como vocês estudam sei que vocês estudam o metrônomo vai aumentando a velocidade com todos os dedos até com o quarto a mesma coisa as juntas estão em movimento que o polegar ele passeia atrás do espelho ele acaricia o espelho e que os dedos atrás do dedo que está tocando quais são os dedos atrás por exemplo estou tocando com o quarto o 3, 2 e 1 estão atrás eles não podem ter pressão né eles tem que tocar a música indiana atrás eles tem que fazer isso o dedo que é fixo é o que vibra estou vibrando com 3 2 e 1 mexem 2 e 1 ficam presos aliás falou que o Parisot antes dos concertos antes da Matias que conta que ele nunca aquecia assim coisas rápidas coisas que fizessem ele achava que era melhor então isso aí foi alguma conversa sobre vibrato porque como foi quando eu baixo a corda eu sinto a mão mais tensa e tenho tendência de fazer o vibrato mais rápido fica igual uma cabra caramba eu também e eu acho que essa tensão ela muda até se você está fazendo muitos concertos sabia o que eu estou falando dessas coisas são as coisas que eu trabalho no dia a dia mesmo e isso daí não é tipo assim aprender uma vez ficou pro resto da vida quem dera isso daí às vezes você está tocando uma sequência de dez concertos e você olha para o seu vibrato e você fala meu Deus do céu espera aí vamos respirar fundo ou então você ouve a sua afinação do último concerto e fala assim nossa fui eu que fiz isso deixa eu voltar aqui um pouquinho né mas Macy eu acho que talvez essa tensão eu sei que você está falando na verdade tem até no livro do Tortellier isso você está usando uma tensão do bíceps para vibrar você está fazendo isso pô pai o problema é que o bíceps ele não pode estar ativado na hora do vibrato o bíceps tem que estar desativado no que eu ativei o bíceps eu travo eu fiz uma live com a Karen que é fisioterapeuta foi maneiro primeiro Rafa que ela falou o seguinte olha orquestra tinha que ter fisioterapeuta em residência todo mundo tinha que fazer todo dia tinha que ser querendo em balé todo mundo fica com um problema de ler não sabe porquê qual orquestra que tem mesmo fisioterapeuta em residência e o pior é que o ortopedista que foi lá no Fimuca também o doutor Fábio Romualdo falou assim olha cara 40 minutos de ensaio tem que levantar e ter pausa falei ah fala isso daí com mais quero ver qual que vai topar isso daí eu não assisti mas concordo com ele vamos assinar esse termo aí porque depois quem fica com a lesão é você não é a pessoa que está rejeitando só que o que eu estou achando interessante dessas conversas atuais que eu estou indo para esse caminho porque eu já estou num ponto da vida que eu tenho que pensar em longevidade meu modelo é meu professor que chegou aos 97 se eu chegar aos 95 eu estou feliz mas quando você pensa em longevidade tocando esses assuntos viram hiper importantes às vezes pequenas tensões podem virar coisas muito grandes mas uma coisa que eles falam que o músico também de música clássica não reparou é que esse conhecimento do corpo ele não gera só a prevenção da lesão mas ele gera também você tocar melhor o músculo que está bem condicionado toca melhor ele responde mais rápido aí foi muito engraçado na live da Karen ela falou assim é que por exemplo vocês são que nem atleta né por exemplo tipo antes do concerto uma semana antes você não vai estudar horas e horas aí eu só vi umas caras fazendo assim é mesmo porque geralmente o músico faz o oposto mas o atleta tem o atleta tem pré-temporada que é um lugar onde você está tendo a gente não tem nada disso a gente tem que começar a se ligar né isso foi engraçado que o Bob falou um pouco aqui com a gente esses dias né bem no dia que ele falou aqui eu estava estudando eu estava com dor cara mas doía até meu dedo eu não sei mais onde faltava um lugar para sentir dor o Bob começou a falar eu falei peraí que eu vou dar uma saída fechei a câmera porque eu não tinha cara para ouvir o Bob falando mas é isso mesmo é isso mesmo e a gente tem que saber administrar porque a gente não tem esse acompanhamento né legal ah Macy que bom que você entendeu acho que acho que se fez sentido para você esse negócio desativar o bíceps é um negócio que funciona muito o Calil falou até que sente a esquema do movimento com o quarto dedo e nas posições agudas ou seja você faz muito movimento tem pouco resultado é isso tá é então o quarto dedo a gente tem que ter um cuidado especial no estudo dele do vibrato porque ele é mais sensível né muita gente por exemplo quando vibra o quarto vibra até três e quarto junto eu prefiro não sente condicionar ele bem quem fez aula com o professor Micheletti a escala de um dedo só é uma maravilha para isso aliás uma coisa que aí Calil eu vou responder isso antes do pessoal começar a tocar é autoavaliação é uma coisa que me interessa muito autoavaliação do músico geralmente é negativa ele sabe olhar muito bem o que faz mal mas não sabe olhar o que faz bem isso é um problema por quê? não é para o ego não também né mas não é por isso por exemplo se eu consigo ter essa sensação com o terceiro dedo com o segundo e com o primeiro eu tenho que ter com o quarto tem alguma coisa que eu estou fazendo diferente no quarto para isso não acontecer e eu tenho que saber transpor a sensação tenho que fechar meu olho o que eu sinto aqui por que quando eu faço isso é mesmo a mão é mesmo estrutura ou então por que eu vibro confortável aqui e aí aqui eu faço isso é igual tem algumas coisas é claro né a gente tem que acompanhar o espelho não é isso isso é uma das traduções que eu não consegui achar boas do Shapiro ainda que é o go around ou seja ele ao redor outra coisa que eu gosto é a sensação do ombro cair porque olha a gente tem que ir na direção do terceiro dedo nas posições do polegar se eu estou segurando o ombro eu tenho atenção demais se eu estou aqui e deixo o braço cair o ombro roda tá vendo então se eu pensar nessa sensação para ir no polegar meu ombro não vai ficar segurando aqui em cima então eu tenho que mais uma vez eu adoro essa palavra desativar eu tenho que desativar o ombro se eu estou com ele aqui eu estou com ele ativado se eu estou com ele aqui eu estou com ele desativado então tem que achar formas a Zara Nelson gostava muito de estar com o quarto dedo no polegar não para tocar ele mas para achar uma posição do terceiro que seja de certa forma alinhada que não seja por exemplo isso então acho que isso pode ajudar bastante repara depois no estudo por exemplo quem tem essa mesma sensação que a Calil tem no quarto dedo o que eu vejo muitas vezes é a pessoa vibra aqui segundo, terceiro e vai para o quarto faz isso com faz isso com o cotovelo e trata então do jeito que para ser o terceiro vai estar o quarto e se no meio da performance você quiser levantar o cotovelo não tem problema nenhum eu quero para essa passagem estar aqui em cima com o cotovelo não tem problema eu quero estar ou eu quero estar aqui embaixo não importa mas o ponto zero tem que ser neutro tá e o ponto zero ele sempre busca generosidade do movimento não quantidade generosidade e não quantidade eu sei que hoje em dia está mais em moda o pessoal tocar mas me incomoda profundamente ainda bem que tem uma geração nova que não faz isso porque o vibrato o Parisot falava muito isso aliás quem me disse que o Parisot falava isso na aula direto foi o Denis o vibrato tem que estar contido dentro do arco dentro do que o arco faz hoje em dia às vezes você vê uma coisa até meio inspirada na música pop parece que a pessoa está tomando choque enquanto vibra é um recurso não é uma exatamente vira uma sei lá cara ou um on e off liga e desliga e não uma exatamente não com a frase não com a não uma coisa de necessidade é aquela aquela fala do Quehraz que ele fala da ligadura do vibrato enquanto uma expressão e não e não necessariamente vou vibrar e vibrar tudo ou não vou vibrar ou vou ligar ou não vou ligar exatamente tem a ver com o discurso tem a ver com o discurso tem a ver com a cusca tem a ver com um monte de coisa e agora quem eu gosto de prescrever às vezes para os meus alunos pessoal tipo médico prescreve então por exemplo você está querendo vibrar com o quarto dedo vou prescrever para você 15 minutos de rostropóvite ao acordar e 15 minutos ao dormir tem alguma coisa que o cérebro pega observando acho que por exemplo o Rafael na construção dele que eu acompanhei um pouco acompanho um pouco não porque eu vi ele tocando quase que iniciante até ele virar exatamente é é é porque pensa bem o Rafael veio da música popular então ele mais naturalmente teve isso de observar e imitar é e que às vezes quem vem de uma estrutura muito clássica tem mais dificuldade fica mais querendo entender antes de fazer é você falou no começo a gente tem um instinto de é uma frase que eu acho que poucas pessoas o Luiz Fernando está aí também toca violão a gente não aprende música a gente tira a música né isso um termo que muitas pessoas talvez nem conheçam vou tirar uma música ali sabe então você vai ouvir uma música e vai tirar ela então isso é um instinto de repetição de copiar de né enfim aliás é uma coisa até do tirar da música popular eu estou tendo que tirar várias músicas para tocar nos hospitais né eu sei que por exemplo o pessoal gosta muito de ouvir o Gonzaguinha é aí eu fui tentar tocar a primeira vez foi meio trash porque eu não tinha tirado ela direito ainda né aí foi meio punk pessoal vamos fazer o seguinte vamos começar agora vamos começar a tocar aí você quem começa Rafa a gente tem o Diego e a Dani eu não sei o que a Dani vai tocar você deve saber já é a giga da Switch 2 não é isso você prefere e o Diego vai tocar um pouco você pode escolher o que você quer ouvir primeiro vamos começar pelo bar o bar então é a Daniela pode abrir seu mic Dani e fica à vontade boa dá para ouvir? hum dá sim deixa eu fixar aqui sua imagem para eu te ver melhor tudo bem? tudo bom pronto agora está legal bom tudo 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 bom Se inscreva. 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 Evita sempre ligadura de arco onde tem mudança de posição. Então, por exemplo, no final você faz... Não é isso? Então, agora... Você fez alguma coisa tipo... Ao invés de 4, você faz 4... Ao invés do homem, você faz 4... Isso. E tem algumas ocasiões na primeira parte que também tem isso. Acho que logo na primeira vez também... Então, acho que você não quer... Esse, né? Alguma coisa que volte... Eu acho que esse artifício de dedilhado é um artifício bem interessante. Porque ele é a contração da mão, né? O oposto da extensão... Porque você tá no Fá, Ré... E você meio que contrai a mão pra fazer o Mi aqui ao invés de... Aí, aliás, tem um exercício bom de contração de mão, viu, pessoal? Porque você tem que... Você pode ir contraindo... Fá, Ré... Primeiro dedo... Contrair... E... É muito útil nesses dedilhados. Então... E no Bar também, outra coisa pra você pensar de forma geral... Tenta achar os tempos fortes pra mudar de posição. Então, quando você tá fazendo... Se você muda junto com isso... Musicalmente faz mais sentido do que quando você muda... Tá? Então, a gente procura isso. Uma palavra muito importante pra esse movimento é rebote. Então, não é bem... Mais... Mais... Então... Como se fosse uma bola que caça... Sabe aquelas bolas de criança grandes, assim? Uhum. É... Elas são... Elas reboteiam, né? E elas têm uma certa leveza... Tenta uma vez... E também... Ok... Eu acho que é mais estilo. E tem um truque... Tem um truque de um milhão de dólares do Shapiro... Pra esse movimento... Que é meia crina no Lá... Crina toda no Ré... Meia crina no Si bemol... Crina toda no Dó... Aí... Eu adoro essas coisas que me fazem tocar melhor sem eu ter que estudar. Amo! Principalmente quanto mais já eu fico... Porque a ideia dele é que... Isso tem um peso... Aliás, um exercício bom... Saiu um livro novo, viu? Sobre o Parisot... Eu não sei... Algumas coisas são meio estranhas... Mas... O título do livro é maravilhoso... Que é a importância do círculo... Ah... Que é essa sensação que você quer ter... Não é essa... Então... Quando você faz meia crina... Crina toda... Você já dá um pouco dessa... Sensação... Tenta lá... Eu acho que aqui não é necessariamente... Não é um livro... Mas... Eu gosto... Sabe, Dani... De analisar... Esse Levários Todos... Ó... Quinta justa... Sétima... Depois vai ser... Quinta justa de novo... Agora... Sétima... Agora esse é legal... Isso mexe inclusive na minha escolha de dedilhado... Porque se eu faço... É menos tenso musicalmente do que é... Porque eu tenho essa... Eu gosto, às vezes, de sentir a sétima de baixo da Maon... Que é essa... Agora... Segunda menor, né? Agora vai ser outra segunda menor... É... Mas eu acho que esses Levários... Dessas gigas... São sempre muito... Nobres... E cada um deles... Conta uma historinha meio diferente... É... Esse é... Ixi... Aqui tem um legal também... Olha... Agora... Esse também é bem interessante... Tenta lá do início... Me conta essa história um pouco... Tá... Melhor? Agora... Você tá tocando a peça muito bem... Mas vocês aí em São Paulo... Eu quero tirar um pouco desse peso do coração e da cabeça de vocês... Jovens violoncelistas de São Paulo... Que tem que sempre pensar se vai passar no Festival X... Na orquestra tal... E na prova de fulano... E aí não pode errar nota... Né? Só que... Cuidado... Que não errar não é tocar... Não errar a gente trava... Né? Então... Você é extremamente musical... Esse trabalho tá feito já... Que você já fez... Agora é outra coisa... Vamos esperar... Experimentar com o tempo agora... Porque... Pensa quase... Quatro compassos... Uma coisa só... Talvez agora tenha ficado um pouco rápido, né? Mas... A sensação foi boa... É... É isso daí mesmo... Só que com sentido de gravidade e rebote... Isso... Isso Porque é exatamente para você sentir a tensão 1, 2, 4 Isso É uma possibilidade Agora vamos ver se eu consigo te dar mais opções Vamos segurar no ponto de balanço o arco E ver o que acontece Dani, o seu estudo precisa ser criativo Você toca muito bem O seu estudo tem que ser tipo uma artista Entrando num ateliê, escolhendo cores Mesmo quando você vai experimentar com técnica Você experimenta com as cores Você viu que você já tocou totalmente diferente Não é só por experimentar tocar com arco aqui Agora e se você voltar para o normal O que você pode trazer dessa sensação? Eu achei o início muito melhor Agora você vai mexer com a dinâmica E vai tocar totalmente diferente Muita energia, mas em piano O Parisot dizia que quando você consegue tocar De dez jeitos diferentes Convincentes, você começa a dominar a música Então, a frase que eu queria deixar Muito importante para você é Não estude, experimente Você toca muito bem para ficar repetindo do mesmo jeito Use a sua criatividade O estudo, eu tenho a impressão que o seu estudo É um pouco Pesado aqui Volta Vou usar a minha criatividade Eu vou experimentar tudo Meu professor, uma vez, me fez experimentar Vou tocar o cello aqui do lado Nessa peça Ele achava que dava uma dimensão diferente Para o vasso direito Mas o ponto é experimentar sempre, sempre, sempre Todas as vezes se repetir Não pode ser igual E você, por exemplo Você tocou bem Mas a primeira vez E a segunda foram exatamente iguais Mesmo dedilhado Mesma dinâmica Mesma interpretação Daqui a dez minutinhos Pede o telefone da dela E você tem um potencial imenso Então você entendeu como descobrir essas coisas Você pode segurar em regiões diferentes Você pode ver o que esses levares significam Que alguns vão significar isso Agora, isso daqui é mais grave E esse personagem É um pouco diferente também E aí tem um acorde meio bizarro Ele é um acorde estranho Aí, por exemplo Ele tem É um compasso inteiro Num arco só Não é isso? Depois a mesma coisa Mas cada intervalo desse Significa alguma coisa Um pouco diferente Esse é sétima Esse é tritono Mais Agora é Então a música que tá vindo com o Compasso Que genial do bar Paranacete Antes de seguir pra A escalinha famosa O bar tem sempre uma escala Agora o que que é o genial da escala Nesse caso Ele vai pra um sol sustenido E também Isso é uma coisa que eu vou falar na aula do O Diego Também, olha No bar Geralmente Nesses movimentos Mas no pop Esse também funciona O arco nunca é isso Mas ele é Porque enquanto eu toco Esse cara tem que tá vibrado Se eu fizer Ele para, né? Então De novo, né? Quinta Sétima Simão Dá Mas você pode ser um pouco mais leve Ah, isso daqui é mais expressivo, né? Do que Normal Esse Acabou Só comentário Mesma coisa, né? Por isso que eu falei do dedilhado, né? E aí o maravilhoso Olha o acorde Esse acorde é incrível E é o momento correspondente na primeira parte Onde ele fez É isso? Então a música meio que para Uma coisa é só E rebote Sem ralentando Porque é quase que fosse a sua bola Que corre Voltou Então Você toca muito bem O que eu acho que você precisa agora São os aspectos subjetivos Muitas vezes Viu, pessoal? A gente acha que vai construir uma técnica perfeita E aí vai pensar nos aspectos subjetivos E aí vai pensar nos aspectos subjetivos Não, na verdade, não Ela caminha junto E os aspectos subjetivos E os aspectos subjetivos Como você está vendo hoje Te dão várias respostas técnicas Então é como se você pegasse a pessoa pela mão Num museu E falasse assim Esse quadro é isso Esse significa isso E você vai conduzindo a pessoa que está te ouvindo Tá? Mas bravo, Dani Lindo Muito bom Obrigada Ótimo Alguma pergunta? Alguma coisa ficou muito... Oi, Fábio Oi É o Diego agora Diego? Ótimo Vamos lá, Diego Tá por aí, Diego Abre a tua câmera Deixa eu achar o Diego Pra fixar ele aqui É meu filho É meu filho dando porrada Boa Fala, olha pro Fábio Não quer nem saber Ah, chega o Diego aqui O menino está consertando alguma coisa Professor Diego, você tem como aumentar um pouquinho o seu som? Ou está no máximo já? Está no máximo Acho que eu posso chegar um pouquinho mais Minha câmera está com muita luz A luz de Natal é Muito raio ultravioleta Está melhor? Está melhor Então vamos lá O Popper, né? Ótimo Ótimo Amém. 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 Bravo. Muito bem, Diego. Ótimo. Rapaz, Diego, dá sorte esse nome pra cello, né, pô? Tudo que é Diego Toca Bem, Diego Paixão, Diego... Tem o Diego Cardoso lá de Belém também, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Foi legal você ter mandado o vídeo antes, porque o áudio da Dani tava um pouquinho mais claro, mas até que o seu tá claro. Mas é porque às vezes no vídeo dá pra ver de uma forma mais completa. E tem uma coisa, um detalhe musical, eu vou começar por ele, mas depois a gente vai falar uma coisa técnica. Por mais que seja um estudo, e você quer tocar ele de forma competente, tenta pensar ele em coisas musicais que te aliviem um pouco a pressão aqui em cima. Sabe aquele pedacinho cromático? Eu quero que você toque ele pra mim uma vez ligado de quatro em quatro e mais devagar. Então, como se fosse uma melodia. Então, o que é a grande importância dos poppers pra gente? O popper, os estudos que tinham antes deles não lidavam com cromatismo, né? Ele fez esse livro de estudo, basicamente, pros colegas dele de Nike, lá na Hungria. O nível na Hungria sempre foi astronômico, mas o pessoal, assim, a música do Wagner era nova. O pessoal era difícil ouvir, né? Esse cromatismo todo. Toca pra mim os intervalos que constituem a primeira e segunda nota de cada grupo, que vai ser Lá Sol. Toca uma vez, experimenta. Agora o próximo. Não. Seria... Porque é... Não é isso? Então, a primeira e segunda semicolcheia de cada grupo de quatro, toca ela junto. Então, seria... Toca uma vez sem a quadra dupla V e A. Não é isso? Então, seria... Só pensando nesses dois primeiros, seria esse daqui, e aí isso daqui, né? Aí. Então, musicalmente, você tem... E você tem uma coisa repetida... Não é isso? E você tem um intervalo com uma tensão no primeiro tempo e no segundo compasso ainda mais, né? Então, agora... Muda as arcadas. Não. Primeiro ainda sente uma vez os dois intervalos de sétima. Sétima menor. Sétima maior. Tenta lá. Esse sol quarto dedo, você não está afinando ele com ré corda solta, não, né? Porque ele vai sair desafinado. Não. Como é que você acha ele? Oi? Como é que você acha o sol? Eu afino com... Primeiro afino o lá, depois o sol. Pode usar a corda solta como referência. Sol, corda solta. E um pouquinho baixo. Aí. Isso. E aí, quando você pega ele bem em cima, né? E aí você tem o lá bemol. É uma sensação doida, maravilhosa, né? Tocar essas sétimas. E que, na verdade, a inversão física da sétima é o quê? E aí você trabalha a inversão física também, né? Experimenta. Brinca um pouco com isso. Agora ela inverte. A inversão física dela vai ser isso, né, Tessa? Agora você toca uma vez só as três notas. Sem a primeira. Sente no corpo o primeiro tempo. Faz várias vezes. Faz várias vezes. Vai repetindo pra você. Muito bem. Agora brinca um pouco de ligar duas e separar duas. Então, essa aqui é interessante, mas não tanto. Essa talvez... Agora, como é que você pode mostrar isso sem tomar muito tempo? Ou seja, você só vai... Vai entrar um pouquinho mais na corda. Experimenta. Agora você vai experimentar. Separar uma e ligar três sem tomar tempo. Ou seja, mas sem tomar tempo. Tenta lá. Só aqui é chatinho de ouvir essa sétima, né? Aquela... Aliás, você depois brinca um pouco com aquele mesmo esquema. Inversão física é a terça, né? Inversão física da sétima é sempre a terça. Eu gosto sempre de fazer correspondência. Legal. Agora, uma vezinha, toca normal. Só que vê o que o ouvido já começou a captar disso daí. Não estou falando de afinação, não. Estou falando de direção de música. Melhor? Melhor. A sensação é outra, né? Ao invés de se sentir... Ainda estou tocando música. Tem um colega meu, o irmão dele é até bem famoso. O irmão dele é clarinetista. Chama Anthony McGill. Ele tocou com o Yo-Yo Ma na posse do Obama. O irmão dele chama Demer. Ele é flautista. E eu estava assistindo uma live dele outro dia. E ele falando sobre como estudar os estudos de técnica na flauta. E ele falou que por mais que você esteja fazendo um estudo só de soprar, ele tem que estar conectado com a sua musicalidade. Poxa, é aquilo o máximo, né? Porque você está tocando muito bem o popper. Só que, como você deve ter reparado, quando você faz essas explorações dentro da música, a parte técnica melhora junto. Então, às vezes, a gente já pensa assim, não, não, tem que ir na parte mecânica, construir, construir. Ok. Mas tem que fazer mesmo. Só que, se você fizer isso junto com a compreensão musical, a parte mecânica vai muito mais rápida. Porque você começa a sentir que a música é sua, e não que você está correndo atrás dela. Na parte anterior, muito bem. Eu queria só trabalhar um pouco a sua facilidade na mão direita. Então, o que você está fazendo agora? Deixa eu ver aqui. Se tem um ângulo que eu me veja, para ver se eu estou conseguindo te mostrar. Porque eu mudei aqui a visualização. Acho que aqui você não vai ver. Aqui, melhor. Então, o que você está fazendo agora é um pouco disso daqui. Você está indo com o braço para cada uma das cordas, né? Quando a gente toca rápido, o braço fica meio que instável. Espera aí. O sol de Natal não estava deixando eu mostrar, né? Então, aqui você só vai um pouco com o terceiro dedo. Você não vai fazer isso aqui. Então, quanto menos movimento você fizer, quando é rápido, melhor. E tem outra coisa interessante, Diego, que, olha, esse daqui é seu centro, né? Nessa passagem todinha. Para a corda lá, você só vai fazer isso. E para a corda sol, só isso. Só. Não isso e isso. Estou exagerando. Você não está fazendo tanto. Mas, um exercício você pode fazer... Isso daqui foi um exercíciozinho muito bacana que eu ganhei no Festival de Curitiba, aos 15 anos de idade, do professor Michael Evans, primeiro chela da Academia de São Martins, que é você fazer várias trocas de corda no mesmo arco e com o mínimo de movimento de braço possível. E pode ser em qualquer coisa. Pode ser esse exercício. Em qualquer posição, não importa. Só peguei isso daqui, que é a posição do Popper, né? Mas a ideia é que, quando você vai de uma corda para a outra, é isso. E não isso. Isso meio que ingessa. O ombro não é bom para a coordenação fina, olha. Nunca ombro. Ou, por exemplo... Repara que o ombro não move para seguir para baixo. Então, experimente esse exercíciozinho. Pode ser no Dó mesmo, né? Que é o do Popper. E só sentindo que o terceiro dedo com o blues para a corda grave. Tenta lá. Isso. E talvez uma coisa interessante de você olhar na sua mão esquerda também, que já corresponde até a uma pergunta que alguém fez da junta dupla. Eu também tenho, viu? Quem perguntou? Acho que foi a Mestre que perguntou da junta dupla. Eu também tenho, olha. O jeito de eu resolver foi trazer energia para o terceiro dedo, na posição do polegar. O polegar nunca tem pressão. Um pouquinho você está aqui, Diego. Cuidado. Ela traz. Ou seja, na direção do terceiro dedo. E olha, no arco. Mais flexibilidade. É como se o terceiro e o quarto estivessem puxando para a corda ré. Aliás, esse contato do terceiro e quarto eu acho muito importante no arco. Essa sensação aqui, olha. Que faz esse controle. Porque o primeiro e o segundo não são muito bons para esse controle. Você ia falar alguma coisa? Não consegui ver. Ah, não conseguiu ver? Esse contato aqui, olha. Do terceiro e quarto. É bom para esse movimento do arco. Primeiro e segundo não tanto. Então. Tenta lá mais uma vez. Só para soltar um pouco o seu pulso. Isso. Então, se você está aqui. Repara. Se você está aqui na corda lá. Só de você fazer isso com a mão, você já está na corda ré. Está vendo? Eu não estou nem mexendo o pulso. Eu estou usando só. Parece que faz só isso daqui. Aí. Aí. Porque, na verdade, a função do ombro. A função do ombro. Quando você toca esse estudo. É fazer isso. Só. Não isso. A função do cotovelo é fazer isso. Mais nada. Não isso. Não isso. E quem faz esse movimento sutil entre as cordas é isso daqui. É você trabalhando com cerâmica. Cerâmica. Antes dela ficar... Antes dela endurecer e você fazer o vaso. E, para mim, a sensação é sempre que o terceiro e quatro lhe deram para a corda grave. Isso. Ótimo. Ótimo. Esse movimento está perfeito. Agora faz ele junto com o outro. E quando você está tocando o copo, eu sei que a coisa que a gente quer apertar, mas o que vai fazer o som sair não é apertar. É estar pronto. Aliás, esse ponto aqui é melhor para a corda sol, né? E esse é melhor para a corda lá. Aí. Eu gosto muito desses exercícios que fazem, que jogam com esse tipo de flexibilidade, Diego. Inclusive, eu estudo deliberadamente, né? Que é exatamente ver se isso daqui... O Parisot chamava de chicote. O braço inicia o movimento, mas o movimento está concentrado aqui. E o que você tem uma postura excelente do arco é que, às vezes, as pessoas acham que a flexibilidade é fazer isso, né? A sua não. A sua está bem colocada. O que eu acho só é que, como isso está bem, você pode já começar a trabalhar mais desse controle fino. Não. O que é tão importante no repertório, né? Tá. Aqui, por exemplo... Eu não desço com o braço, você reparou? É aqui, ó. Porque eu preciso na corda lá, menos porque eu preciso aqui. Então, ela está na mesma estrutura. Então, tem essa coisa da flexibilidade, mas tem também esse conceito que meu braço não muda demais de altura. Claro que tem uma adaptação. Se eu vou começar uma coisa na corda dó, claro que eu vou apoiar um pouquinho mais. Mas também não há muito de... Mas a diferença não é tão grande assim. Assim como a diferença aqui não é tão grande. Quanto mais a gente consegue aproximar, melhor. Se eu fosse também te sugerir uma coisa de receita, assiste o Lin-Hero. 15 minutos na hora de acordar e 15 minutos na hora de dormir. Porque é tudo muito próximo pra ele. É ridículo. Parece que ele não está fazendo nada. Não. A gente falou do vibrato dele, mas também na mudança das cordas. Parece que é no mesmo lugar, pô. Parece que não é possível. O cara toca no mesmo lugar sempre. E depois, Diego, isso é só um detalhe técnico. Mas depois dá uma olhada nessa parte musical também, né? Porque, olha, você tem dó maior. Só que aqui, depois do dó maior, já começa a vir quatro. Que é estranho. E depois tem essa segunda menor. E talvez a primeira vez você mostre mais isso. Na segunda você vai mais direto. Mais direto, quer dizer... Por que isso vai te aliviar? Eu quis, mostrando aquele trecho, que ele é mais óbvio. Porque ele tem mudança mais rápida. O outro trecho é mais estável, né? No início. Então, pra gente acabar, faz o iniciozinho de novo. Mas tenta ser mais. Respira mais. Você já está tocando bem. Estou dando selo de garantia. Pronto. Já está tocando bem. Esquece isso. Olha pra mim. Isso, Diego. Você toca muito bem. Não tem nada pra você olhar aqui. Isso não vai te dizer nada. Olha pra cima. Vai começar? Respira, respira. E junto, olha. É que nem o pessoal vai começar, às vezes, o Dvorak, né? E aí começa desafinado. Não. O treino é exatamente... E aqui também. Quanto mais eu... Legal. Já foi melhor. E aquele mesmo jogo de improvisar com as arcadas, improvisar com os intervalos, faz ele. Mas você vê que a nossa atitude pra começar é muito importante? Se eu começo meio... Vai sair assim meu som. Aliás, eu gosto de treinar a articulação do polegar, viu, pessoal? Faço exercíciozinhos tipo esse. Pra ele virar um dedo como qualquer outro. Subir e descer com o polegar. Isso. A gente, às vezes, tem dificuldade, né? A gente vai meio... Coloca todos os dedos na corda. Ó, dá pra enxergar? Não. Como se fosse outro articulando. Claro que na hora não vai dar tempo de fazer isso em tudo, né? Mas ele ganha essa independência de articulação também, tá? E até quando você começa. Tem algum aspecto de... Aliás, o Starker, por exemplo, começava com o concerto de Haydn e Ré doar. Não? Porque quando você começa do arco, você já solta o som, né? Ou seja... Isso, aliás, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Que sim, a mão esquerda tem que estar pronta antes do arco. Mas no final das contas, ela age de forma conjunta. Não, até a gente acaba travando por causa desse conceito que é bom, né? O estudo. Eu tenho que saber se ela tá pronta. Mas depois... Eu tenho que... Na verdade, a ação das mãos é juntas. Você conhece esse estudo que eu toquei agora? Não. O Grutzmacher, volume 2. É uma maravilha, espetacular. Todos eles. Porque eles trabalham muito... O polegar não é mais difícil. É que a gente usa menos ele no dia a dia. E o Grutzmacher, volume 2, ele é ótimo. Porque ele vai fazendo você andar, andar, andar no cello. Diego, você toca muito bem, cara. Eu acho que essas daí são as sugestões que eu posso te dar por hoje. Então, é buscar um pouco mais de flexibilidade na mudança de corda, né? Falta. Respira. Deixa a música fluir. Começa a descobrir seus caminhos dentro da música, tá? Porque bem você já toca. Você já tem o selo. Não vai pra próxima. O professor Kubala uma vez virou pra mim. Eu nunca estudei com ele, não. Ele sempre foi meu amigo. Ele falou... Menino, onde você está procurando não tem mais nada. É importante a gente saber, né? Nas vezes que a gente está procurando coisas que já não estão mais lá necessariamente. Não precisa. Bravo, Diego. Ótimo. Ótimo. Pô, a gente podia botar todo mundo a câmera aí pra fazer um print, né? Pra eu guardar uma recordação. Quem é que é bom de fazer print? Porque eu sou horrível. Tirei uma vez. Então, no meu ficou parecendo o Corcunda de Notre Dame. Ficou bravo comigo. Eu faço aqui e mando pra você, Fabião. Beleza. Faço pelo computador e tiro foto aqui no celular. Maravilha. Pessoal, eu vou fazer duas fotos que a gente tem em duas páginas aí, tá? Boa. Dá um sorriso aí, galera. Foi. Mais uma pra próxima tela. Boa. Já mando. Camila, você está chique na foto, hein? Bom, acho que paramos por aqui, né, Rafa? O que foi, Rafa? Peraí. Pô, agora voltei, né? Estou falando sozinho aqui. Não, falei com o Rodrigão, que está aí na sala também. Não sei se ele quer dar um alô. Quem que está aqui? Acho que o Rodrigo, você, nosso amigo. Pô, o Rodrigo estava aí esse tempo todo. Cadê o Rodrigão? Eu vi, parece que ele está aqui. Chamou ele pra dar um oi aí. Cadê o Rodrigão? Estou vendo ele não, hein? Eu mandei um vídeo pra ele que ele falou que ele ia fazer uma performance hoje desse vídeo. Então, é isso que eu queria saber, rapaz. Você até esboçou de contar uma história do Rodrigo, mas sem o Rodrigo aqui. Pareceu aqui, ó. Estava lavando a louça aqui. Cara, Rodrigão. Estava ouvindo vocês aí. E aí, velho? Beleza? Tudo bom? Estava aprendendo. Estava estudando um pouco mentalmente aqui, enquanto eu lavava a louça. Eu ainda estou pensando no vibrato, cara. Estou lá atrás, então você já... Pô, o professor Rodrigo é amigão da época de Curitiba ainda, ó. É, cara. Isso faz só 30 anos. Tinha cabelo ainda, né? O Rodrigo era bonitinho, ele tinha um cabelinho assim, tipo topete, sabe? É. Né? Um topetão. Fábio, você não vai contar nenhuma história de vocês em Londrina, nada assim? Não vai ter nenhuma resenha agora? Nova York é mais legal, Fabão. Acho que Londrina ganha, viu? A gente comia demais, eu e o Rodrigo, né? Tanto que o Rodrigo chegou magrinho em Nova York. Eu não. Eu pudei 65 quilos no primeiro ano. E o problema é que duas pessoas que gostam de comer junto, morando junto, não dá certo, não, cara. Porque você janta três, quatro vezes no mesmo dia. Teve uma vez, cara. Teve uma vez que eu comprei uma pizza, chamava pizza... Como é que era o nome da pizza? Jumbo. Pizza Jumbo. Era uma pizza que uma dela tinha que vir em três caixas, porque numa caixa de pizza cabia só dois pedaços, sabe? Imagina o tamanho da pizza. Aí tinha uma promoção lá, eu levei a porra da pizza inteira. Aí cheguei lá, cara, no apartamento lá, o Fábio tinha comido uma feijoada já. Aí eu falei, porra, você já comeu, cara? Eu trouxe uma pizza aqui, não tem problema, não. Rodrigão, e o concurso de McDonald's? McDonald's, três hambúrguer, três cheeseburgers. Não é à toa que a gente está desse jeito, né? Galera, mas não é comer três cheeseburgers, né? Quantos cheeseburgers cabiam ao mesmo tempo na boca? Isso, a gente fazia essas competições legais, assim. E um detalhe que o Rodrigo não contou dessa vez da pizza, que aí a gente falou, não, vamos comer uma sobremesa, né? A gente pegou um sorvete e ficamos andando com uma garrafa de água, achando que era atleta, né? Nas ruas. Era um balde de água, assim, era um galão de água, né? E eu, de madrugada, falei, velho, eu tô sentindo mal, eu vou pro hospital. Aí o Rodrigo falou, beleza, vai aí, eu não consigo nem me mexer. Saudável, no mínimo. Agora, tem um cara que come mais do que nós dois juntos, que é o Romain, né? O Romain é triste. E bebe também, né? É, a última vez que eu saí pra comer com ele lá em Portugal, a gente ficou seis horas comendo. Eu falei, Romain, eu não aguento mais, cara. Eu fui andando do Porto até Espinho, que dá uns 40 quilômetros, pra ver se digeria aquele negócio, porque foram seis horas sem parar. Aí ele falou, não, não vou agora não, que vai rolar uma sobremesa ainda. Eu falei, porra, cara, não dá, velho. Meu remédio de pressão não vai dar conta disso daí, não. Agora, imagina esses caras, né, morando junto em Nova Iorque. Pô, ainda tinha uma turma, Daniel Tavalal, Winston, o Fofo, o Raimundo.